Todo o que crê no Filho de Deus, que prazer me desceu dos céus. Todo o que contrito a Deus chegar, Jesus está pronto agora a salvar. Se Jesus te chama, meu irmão, a ti oferece pleno perdão. Seu sangue perdeu pra te resgatar, e é Ele quem quer e pode salvar. Quem é arrependido busca perdão, abrindo a Jesus o seu coração. A paz hoje mesmo pode gozar, pois Ele está pronto agora a salvar. Se Jesus te chama, meu irmão, a ti oferece pleno perdão. Seu sangue perdeu pra te resgatar, e é Ele quem quer e pode salvar.